Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, continuando nossa semana aqui, começando o vídeo bem demais com o Rafael Brandão, saiu um vídeo ontem, a gente tinha visto essas imagens já, parte delas, né, no Instagram, agora a gente tá vendo aí o vídeo completo e outra definição, com todo o shape do Rafael Brandão posando aí, faltando menos de seis semanas para o Olimpia, tá chegando rápido esse Olimpia, hein, cara, meu Deus do céu. O Brandão fala que nesse vídeo, nessas poses aí, ele está com 121 quilos e comparando com cinco semanas antes do Praga Pro, lá quando ele venceu, ele tá com 4 quilos a mais aí, quando você pega um físico top de linha e coloca 4 quilos a mais, cara, a diferença é brutal, tem gente falando, Brandão é pequeno, Brandão não tem volume, Brandão vai ficar, cara, não creio que ele vai ficar pequeno, claro, perto de um Andrew Jack, perto de um Big Ram, é muito difícil alguém ficar grande para esses caras, mas quando ele ficar perto de outros caras, mais perto dos outros, não creio que o Brandão vai ficar pequeno. Ele também melhorou as costas, agora a gente continua acompanhando o Brandão e vamos ver aí quão seco ele consegue chegar lá no Olimpia. Ele também postou uns stories aqui, cara, motivacionais, contando um pouco da história. Aqui tá um pouquinho cortado, mas eu falo o seguinte, novembro de 2021, 15 dias antes da minha primeira vitória no profissional, internado, 3 dias, com mau funcionamento do intestino, cogitando-se a possibilidade de cirurgia aberta por causa de uma possível obstrução. Meu Deus, cara! Em nenhum momento pensamos em desistir, estávamos sempre querendo achar a solução e nunca desacreditamos de que poderia ser apenas um mau funcionamento e não precisar da cirurgia ali, né, cara? Ele fala que a Karen tava sempre positiva do lado e no fim ali conseguiu desentupir o sistema, né, meu? Não sei como que eles fizeram, hein, Brandão? O importante é que desobstruiu, cara. Aí ele põe aqui no próximo story, 15 dias depois, o primeiro brasileiro da história a conquistar. Um show profissional na categoria open. Cara, o bicho foi histórico. A gente tem caras que são muito históricos aqui, caras que se superam. O Brasil é um grande país, com uma grande base de fãs, mas é o lance... É que a nossa cultura de time de futebol, que você tem que torcer pra um ou pra outro, essa história aí acaba se virando contra nós, né, cara? Porque caras como o Eduardo Correia, caras como o Rafael Brandão, que são brilhantes, que fazem coisas que são históricas, que vão celebrar daqui 20, 30, 40 anos. Eles acabam tendo aí, cara, uma barreira muito grande de parte do público que acha que tem... Enfim, depois ele fala aqui da Karen também, né, cara, da cirurgia, que ela passou ali cirurgia cerebral super séria. E quando o Brandão precisou, ela tava lá. E quando a Karen precisou, o Brandão tava lá. E na sequência ele mostra ela aí competindo, conseguindo ficar no primeiro confronto aí de shows de nível mundial. Aí, ó, ela disputando o primeiro confronto e um campeonato de nível altíssimo no seu retorno aos palcos depois de dois anos parada, sendo a sua estreia no profissional. Então também, cara, a Karen, o que ela fez ali, meu, foi meio surreal. E às vezes a gente... Ela tá na hora do Brandão, né, cara? A gente meio que deixa... Enfim, ela fez um bagulho que é louco, é de se louvar. É uma dupla, é um casal de altíssimo nível. A gente continua acompanhando o Rafael Brandão, que mesmo encarando as maiores dificuldades, ele não desiste nunca e tá sempre lá. E eu tenho certeza que toda essa experiência, tudo isso aí que ele passou, vai se refletir positivamente nesse Olimpia. Lembrando vocês aí que a gente tem um projeto muito grande chegando nesse fim de ano. Quero agradecer a Growth aí por todo o apoio que tá dando pra gente, todo o suporte. E oferecendo aqui o Whey concentrado, 80% Growth. Extrema qualidade, vários sabores e o melhor custo-benefício do mercado. Quem compra, não se arrepende. Também quero falar aqui do Raze, que te dá energia e foco prolongados durante o seu treino. Minimiza a fadiga, melhora a sua performance. Tô adorando tomar o Raze aí pra fazer meus treinos. Corre lá agora então, gsuplementos.com.br. E lembrando, sempre que você usa o meu cupom, cupom SHAIN, você tá fortalecendo muito quem apoia o canal. Cara, olha só, saiu um vídeo de treino aí do Horse e do Ramon lá no CT, né cara? Eles formaram um time ali que é muito louco, vai ter uns conteúdos. Horse e Ramon treinando lá. Rafael, Brandão e Gabriel Zancanelli. Olha a cara do Horse aí, cara. Tá realmente se esforçando bastante, tá? Muda o ambiente, né? O negócio ali começa a fluir, começa a andar. Conversei com o Pacholok, cara, muito tem se dito aí os gringos. Ah, Ramon não bate peso. Ah, Ramon está muito grande. Ah, Ramon isso. Ah, Ramon aquilo. Falei com o Pacholok, cara. A gente sabe o limite de peso do Ramon aí são 101kg. Ele competiu no Arnold com 97kg. Ele tem um limitezinho aí. A essa altura ele tá com 108, 107kg. Mas já tá descendo. Nesse vídeo aí ele menciona que fará por algum tempo aí refeições com zero carbo. Possivelmente pra dar uma pequena acelerada nessa queda de peso. Pra que chegue nas semanas finais ali. O aceto não precisa acelerar naquele momento. Então são estratégias que vão sendo feitas. São pequenas regulagens que estão sendo feitas aí ao longo da dieta. E por isso que é bom ter um cara como o aceto do seu lado. E ter olhos como o Horas do Pacholok ali junto, né, mano? Creio que o Ramon vai dar muito o que falar nesse Olimpia. Vai ganhar? Não vai, cara? Não sei. E eu acho um pouco difícil alguém superar o Chris Buster desse ano. Por diversos motivos. Mas, às vezes, cara, eu tenho um sentimentozinho, uma coidinha... Vamos ver, vamos ver. Mas eu acho que o Ramon vai dar um grande salto de colocações aí esse ano. E vai começar a solidificar ainda mais o nome dele como um dos grandes da Classic Physique. E esse cara aqui é o Berostabani, iraniano. Seis dias do Romênia. Ele competiu contra o Brandão, lembra? Levou o Brandão ao limite ali. Físico muito bom também. Muito seco. Treinado pelo Milos. O Milos reclamou aí muito ao longo do ano que esse cara não conseguia visto pra lugar nenhum, né? Por ser do Irã. Falou assim, quem sabe esse ano ele consiga competir aí. Conseguir visto pra... Enfim. Ele vai competir no Romênia. Conseguiu ir pra Romênia. Vai enfrentar ali alguns caras muito bons. Vai enfrentar o Brett Wilkins. E esse cara aqui, na minha opinião, é um dos favoritos junto com o Brett Wilkins. Para conseguir ali as primeiras colocações. Se tem um cara que pode desafiar o Brett Wilkins em termos de tamanho de frame, de volume, de condicionamento. Esse cara pode ser o Berostabani. Vamos ver. Pelas fotos aqui, se bem que as fotos parecem ser um print de um vídeo, né? Essas fotos não estão nítidas. Elas estão meio embaçadas. Vamos ver o quão seco o Berostabani vai chegar no Romênia Pro esse final de semana. E aquela história, se ele vencer, ele tira a vaga do Brett Wilkins. Pode ser que ele nem tenha visto. Pode ser que ele nem vá. Vamos continuar acompanhando pra ver. Quero muita opinião de vocês em relação ao físico do Brandão. Ao Horstabani. Berostabani. Comenta aí. Daqui a pouquinho eu volto com mais vídeos pra vocês. Valeu.